Chega uma hora que o coração não aguenta e perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não joga no lixo as palavras que falou com raiva há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo só andou pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que é que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que é que eu caio na mesma cama Sucesso da Cis do Acordeon Chega uma hora que o coração não aguenta e perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não joga no lixo as palavras que falou com raiva há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo só andou pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que é que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que é que eu caio na mesma cama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que é que eu caio na mesma cama